E aí Temos um corte Bora, Matheus Cuidado com headshot Rodrigo, tu quer correr ou tu quer matar? Vai, fala rápido Fui É fácil, é só você vir aqui fazer isso aqui É Fala isso pra você Vai Rodrigo Aquele que você é Rodrigo Obrigado Vai Rodrigo, cadê você? O cara se matou? O cara se matou Aí viu, tá tudo dando certo Você que é covarde, vem logo Ah cara Você sabe como minha Precisão de pulos é ótima Eu não sei quem ia perguntar isso comigo Tá vendo aquele cara espadona em cima? Ele tá pensando Ele tá pensando, ele vai pular Matheus e o meu Ele não descocou Ele não descocou? Ok Eu sou o Padgett Você tem... Não posso ganhar essa alavanca Não posso ganhar essa alavanca Ganhamos um gesto pro Sars Moeda enferrujada Comprar Vamos comprar o Sars completo Do Catarina pra entregar pro coitado do Catarina Tá peladão lá embaixo, coitado Obrigado Vou puxar essa alavanca aqui agora Tá tudo dando certo Tudo tranquilo Por isso que eu tenho uma toca Porque não vai dar errado pra caralho Eu tenho Eu acho que morreu Eu acho que sim Matheus Vou pedir por gentileza que você saia do meu mundo pra eu poder entrar aqui Cruel Eu achei que não era amigo Pode ficar tranquilo Eu te sumonarei lá embaixo pra você me ajudar a matar o boss Eu quero um buraco Ele deu um buraco Ele deu um buraco Ele deu um buraco Ele deu um buraco Consegui ainda Não apareceu uma mensagem que você enviou Na minha tela parece que eu te enviei de volta Não apareceu que você morreu Se meu HP zerou é porque eu ganhei Só chara Mas na minha tela não zerou Zerou só chara Na minha tela não zerou cara Conta a minha tela Eu sou o dono do mundo Não, mas eu só contava Aqui é onde vocês vão ter que pegar um dos gestos futuramente Vai estar relacionado a ela Não vou fazer agora no momento Porque não estou interessado nos gestos no momento Agora eu vou lá pra capital profanada Entregar ao set do Capela da profundeza A purificadora Pra entregar ao set do nosso amigo O buraco no poço é tão fundo assim Tá ligado? Cara Uma coisa engraçada Como que ele não consegue sair do poço Sem a armadura e com a armadura ele consegue? A armadura na minha opinião é dificuldade Porque tipo é mais pesado É mais gordinha sabe? Como é que a armadura consegue chegar lá embaixo? Só pra começar a conversa né? Devia estar lá na boca do poço Com a armadura Com a armadura Com a armadura Com a armadura Pronto Tá resolvido aqui Com a armadura Com a armadura O Matheus já jogou a armadura De novo Agora vamos matar O caraca Não era pra mim descansar na fogueira Mas tudo bem que eu gostei da fogueira Paciência Se tocar sim não Ô Roberto você é burro pra caralho Opa, será que é? Será que é? É a imagem dos corações fracos? É isso que apareceu aí, Rodrigo? Não sei do que você tá falando, mas é isso. Deu um erro no sinal. Maravilha, vou dar um corte aqui. Voltamos do corte. É com seu speedzinho. Speedzinho. Olha, já vou subir no elevador. Se não tiver aqui, já chora. Tem elevador, cara. A gente tem um buraco. Não tem elevador aqui? Não, a gente sai aqui onde tá o gigante. Corre, corre, corre. É verdade, eu vim pro lado errado, tá ligado? Como é que não pegou o elevador? Porque eu vim pro lado errado. Aqui é mais rápido. Olha o seu rápido inicial agora. Até você subir no elevador e dar a volta toda, eu já estaria lá em cima, já. Abro os carinhas. Ai, ai. É, então colocou o barco nele. Eu vou sumonar os NPCs, então eu vou matar eles. Ai. Ai, não. Eu não. Tá foda. Porra, me acertou. Eu nem sabia que ele fazia o outro certo, tá ligado? Eu só sei que ele fazia o outro. Ai que ele deixa dormindo, cara. Ah, eu vou matar ele. Vai que ele me dá o... Olha a frente que tá faltando. Olha a frente que tá faltando. Dá um batendo. É, não me deu nada. Eu vou dar cuidado de um queijo feliz, é muito triste. Só tem um aqui. Ah, o anel do olho maligno mais um. Que legal. A sirena é lá embaixo, tá? Quem? Sim, a sire tem pra sumonar aqui também. Sim, a sire tem pra sumonar aqui também. Eu sumonei ela. Não, eu falei quem? Ah, tá. Ange de Astora! Você é ange de Astora! Ah, da sirena não dá pra sumonar aqui não. Eu sumonei ela aqui pra me ajudar. Tipo, me ajudar inteirado, né? Porque não precisava. Eu vou no chão e tipo, oh, ela ajuda aqui. Vou sumonar. O que aconteceu foi que ela não fez nada. Ela usa o buff da Darkmon também. Eu sei. Ela esfregou isso na minha cara na ponte. Ela ajudou 30 players. Ou ela hackeou o jogo. Evern, eu vou rodar em cima e meio-o. Eu vou rodar em cima. O que o que é que? Eu vou rodar em cima e meio-o... Eu vou rodar aqui na ponte. E aí O mapa chegou O mapa chegou Vamos morrer na terra Rápido Rápido O mapa chegou A gente está aqui O mapa A gente vai lá A gente vai lá O mapa A gente vai lá A gente vai lá Tu viu que um dos gordo tentou curar o papo ali? Vi! Opa! É, gordo sem vergonha já! Bom, terminamos aqui, a gente vai voltar pra... Pra... O santuário aqui rapidinho, pra continuar a side-quest do... Da cavaleira do Elite Knight Ah, eles aparecem aqui no santuário? Sim, o certo seria vocês virem conversar com eles antes de entrar em catacombas Ah... Ou catacumbas, mas não sei como o pessoal chamava em inglês ainda, sendo que já tinha traduzido em português Que coisa... Bem, bem bem, então vamos ter que ir ao lado do fogo agora O santuário, o duelo do fogo, né? Firelink também É mais rápido, né cara? É, tá na ponta da língua, tá ligado? No começo chamava Madiula de Firelink também Parabéns, Ashen, com mim Nossa, aí... Ficou muito bastante, hein? Ele não fala nada... Não, não fala algo... Que novidade, ele não fala nada isso, né? Ok... Nós chegamos ao Cathedral of the Deep, o man-eatom da little doll em Aldrich É um pilgrim... E assim... Aldrich é honesto... É um pilgrim tall... E assim... Sabe alguma coisa interessante sobre o Rollins? Não? Dá pra fazer igual ao modo esse boss... Essa magia... Ou pegar essa espada aqui... Que se não me falha da memória... Tem uma habilidade chamada Luz Guia... Acho que é só isso... Vamos pegar a espada nesse caso... Vou pegar a magia da outra vez... Vou salvar aqui... Você sabe... Então... Voltamos no corte... A gente vamos agora pra... De novo pra aquele lugar irritante chamado Fortaleza de Faron... A região de Faron, né? Da estado de sacrifício... Aqui é duplamente irritante porque é bastante invasão e bastante... Bastante... Como é que fala? Bastante desperdiço de vida... Também... Ele tem bastante veneno aqui... Resumindo... Eu vou colocar porra... Eu tenho um musgo roxo... Eu não vou comprar mais... Vambora... Eu tava aqui já esperando ele... E ele não tá aqui ainda... Dá pra reparar, né? Ele falou que tá comprando um musgo roxo... Não, eu não fui comprar... Tá aí no céu já... Eu não tô vendo... Não tô vendo... Não tô vendo... E aí a gente com preconceito aqui... Eu fui invadido... Puta... Sério... Sério... Apareceu aqui... As configurações de partes foram alteradas... Eu acho que é o famoso erro... Não apareceu até agora... É... Mensagem de invasão também não apareceu... Mas... Apareceu que a configuração de partes foi mudada antes de eu colocar você... Não quero dizer que o menino me odiou... Espírito sombrio de killer... É... Ela não foi possível... O cara tá perdendo sangue em algum lugar ali já... Acho que ele ficou envenenado... Tomara que ele seja com a espada e faro... Vai ser tão fácil lidar se a gente fez aquela espada... Tá vindo agora, Matheus? Ele tá perdendo sangue lentamente... Doze... Quinze... Dezoito... Vinte e um... Vinte e quatro... Vinte e sete... Trinta... É bom? Assim a gente já sabe que o veneno não come em três em três pontos de HP... Esse veneno é um lixo, cara... É... Mas pra compensar a toxina aqui enche o saco, como sempre... Corre aí pra lá... Corre aí pra lá... Ele tá ali na primeira torre... Ele tá ali na primeira torre... É... Tá na primeira torre... Eu reparei... É... Ele vai esperar a gente lá pra ver... Se a gente tá se mexendo... Uhum... Ele botou a morro aí... Óbvio... O nome dele era Killer pra você? Killer... É... Que eu deixo o nome da... Da ID... Prodicine... Arrimatou os dois? Já... Elevei umas burdoadas, mas matei... Vou cortar aqui... Não vamos perder tempo vendo... Prodicine não... É até bom que ele invadiu e foi embora... Que depois da primeira invasão... Ele matou o contato... É... Diminui a taxa... É... É... É pra esquilo agora, não é? Não... Dá pra evitar o Supacaba... Se quer matar ele... Não... Vamos tentar passar correndo... É um pouco rápido... Tomara que vem... Eu não tô aí... Supacaba... Vem não... Rodrigo... Essa merda corre... Rodrigo... Rodrigo... Essa merda corre... Que merda... Não é uma hora... Tô voltando pra lhe ajudar... Aguenta aí... Ih... Dou ou não... Tem um... Chupacaba... Comigo em mim... Batei... É por aqui agora... É... Aqui vai ser chato... Também... Não gosto desses bichos... Olha... Tomei um HP... Quase me encheram com veneno... Por que você vai fazendo que eu pego eles pelas costas... Já... Rodou? Não... Não rodou... É... Eu tenho que fazer rápido... Eu tenho que fazer rápido... Tomei um balé com o cara... Eu tenho ainda... Debo fire... Debo fire... Debo fire... Debo fire... Vale lembrar que o NPC... Que eu falei... Que era pegar o gesto... Ia aparecer aqui em baixo... Caso vocês... Tivessem fazendo... O negócio direitinho... Ia aparecer aqui... Mais ou menos... Quem é... O... Não lembro o nome dela... É... O cara... Dele... 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 É o Leonardo... Ai... Fala... 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 Do item aqui, peraí Cinzas Vocês precisam dessas cinzas para fazer a Sirius aparecer de novo? Não, apertei com a cabeça Pra cá, é verdade Os elevadores são assim, você entra pra um lado e sai pelo outro Existia um país, eu não lembro qual é, mas a Zé Arada dizia que se você fizesse isso, dava azar Eu vou ativar dois buffs aqui, um deles vai ser pra você também Espera aí, tá aqui Boa Realmente está claro Pegou, fica tranquilo Vai sair coisa na segunda Vou passar rapidinho agora Tô vendo Fogo contra um memônio de foda Ele está se alimentando Falou de comer É, ele está aí Cuidado que ele não agarra vocês Que a gente pode falar assim, o olho não está fora hoje É uma alma dele Eu vou pegar o dedo Vai sair Mais o traseiro Bora Vambora ou quer fazer a limpeza do outro lado? Não, deixa do outro lado Não tem nada que vai me dar troféu lá no momento Eu falei que esse aqui só pegou troféu então Desceu É, depois eu castro isso Agora a gente vai para a última fogueira Correira Correira não, para a última chaminha Não é, não Nós vamos convocar o papai noel das trevas Mentira É, para a direita Eu quero ir para cá, porque ali tem técnico É, para cá Não Não, não 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 Por que que tem isso? Não Vou esperar um tempinho aqui Não, não 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 Então A gente tem que ver com ele na plataforma que ele está mesmo É melhor Não Só está ligado que tem um ali à direita Não Quer o chamo ele então aqui? Chama ele aí Ops Ó Ops A gente está vindo Lá tu bicho Ele está aqui, cara! É isso que eu fui, cara! Vai, vai! Espera lá, monta ele já foi na frente. Vamos esperar a resistência do veneno abaixar um pouco. Então, esse aqui, eu acho que eu não vou conseguir chamar ele. Vamos tentar uma coisa. Matheus, vamos correr pra cá, ele vai seguir a gente. É isso que eu não quero que ele fale. Ai, peguei o veneno. Porra, veneno é o teu problema? Olha esse mijo seguindo a gente. Tá mesmo procurando bagulho agora. Pronto, procura aí já. Não, 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 não. Agora vai fazer, já faz. Pronto, eu tô. Sei lá, só agradeço. Apagamos a última chaminé. Agora o Papai Noel pode descer em todas as chaminésias e dar presente às crianças. É, ele deixou um item. Um escudo e um braseiro. Vou equipar um negócio de veneno aqui. Pra ficar entendendo de cruzar esse lugar, eu já uso o item. Um escudo grande de pedra. Era o escudo daquele soldado de pedra que tinha que andar com o seu zoom. Questo que não vai ter dentro de alguma coisa. Nenhuma Acho que já tem que tentar Consegui O meu eu tenho que esperar pelo menos uns um pouquinho Ele acertou Agora acho que vai Quando morre É a primeira vez que eu vi ele morrendo A porta está ali na frente Opa! Quase Bonália Quase Força o Krut Vou matar o moleque em cima aqui antes Senão ele vai acordar todos os outros Ele já não acorda com ele? Não, se você bater esse aqui antes não Pode matar qualquer um deles aí sem eles reagirem praticamente É Não precisa jogar merda com ele É, não precisa jogar merda com ele É, não precisa jogar merda com ele Tá bom, tá bom Aqui a gente vai ter nossos amigos cavaleiros da furia negra Da furia? FURIA FURIA Toma Mano é malvaca hein Nossa simpli é mów de Humpre Na minha opinião a espada deles é uma das melhores espadas do jogo Essa aqui é ela Não, como assim? Corre O centro do sentindo falou mais alto Vou dar um corte no vídeo enquanto o Mateus vai matando ele, brincadeira Mas eu vou dar um corte no vídeo